Bom, eu gostaria de começar falando da sua família, por exemplo. Vamos falar dos seus pais. Certamente você vem de uma família igual a do Fernando, né? É isso mesmo. Mas é que... Infelizmente, os meus pais já morreram há muito tempo. Tereza, você sabe muito bem o quanto me dói falar sobre isso. É melhor a gente falar sobre o Fernando, porque, bom, agora ele vai ser a minha família. Desculpe, mas aconteceu alguma coisa ou eu disse alguma coisa que incomodou? Não. Acontece que a senhorita tem razão. Ela não tem pai nem mãe. E a gente não tem nada pra fazer aqui. Desculpe incomodar. Não, Tereza, espera um minuto. Não, não, por favor. Tereza. Olha, depois nós conversamos. Mas se a senhora quiser falar... Não, 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 não se preocupe. Depois a gente vai conversar. Ela entende perfeitamente o porquê e como eu faço as coisas. Sempre assim. Bom, e a senhora é? É, eu sou... Minha babá. É. É por isso que às vezes ela se mete onde não é chamada. Como ela é minha empregada desde que eu sou muito pequena. Senhora, o doutor Hernandes está esperando na biblioteca. Ah, que bom. Helena, você pode acompanhar a Letícia até o jardim pra ela preparar tudo com as fotos? Ah, claro. E eu não vou demorar. Com licença. Por aqui, por favor. O que é que é que o senhor... É. Oi. Você pode acompanhar a Letícia até o fim.